e fala galera beleza finalmente vamos terminar o nosso curso iniciante para tábua de corte você que vem acompanhando hoje nós vamos fazer toda a parte de acabamento então fica comigo até o final para não perder nada vamos lá então o curso iniciante para tábua de corte módulo 5 acabamento final nós vamos fazer esse acabamento final galera com a lixa orbital e com a parte de pintura primeiramente nós vamos pintar vamos fazer toda a parte pintura para poder vir tirando depois os excessos de tinta com a lixa a lixadeira que eu vou utilizar a lixadeira orbital hammer que eu adquiri tem vídeo aí no canal mostrando sobre essa lixadeira se você não conhece procura na playlist de CNC que você vai encontrar então vem comigo e sem muita enrolação vamos lá para CNC nós vamos trabalhar lá em cima da mesa da CNC claro para fazer a parte de pintura vambora bom vamos fazer a pintura galera daquele jeito que você conhece vamos sujar aqui um pouquinho logo em seguida nós vamos lixar galera dessa vez não vai ser um paninho úmido para tirar o excesso porque nesse tipo de madeira aqui pano úmido não resolve mas a tinta que eu estou utilizando aqui é a mesma tinta de artesanato Acrilex Fosca então se você não conhece a tinta ainda tem vídeo no canal aí também mostrando mais detalhes sobre essa tinta nos quadros decorativos que eu faço então você já vai ficar por dentro vamos fazer aqui a parte de pintura totalmente então nome do cliente aqui da família do cliente aqui em cima que esse cliente escolheu botar as iniciais da família né então vem comigo lembrando você também que não é escrito no canal que batemos a nossa meta de mil inscritos mas mesmo assim se você não é inscrito se inscreve aí vai se inscreve e se gostar desse vídeo deixa aquele like maneiro compartilha compartilha que é sucesso chegamos ao nosso capítulo final do nosso curso para iniciante bom galera esse curso o intuito dele foi mostrar para você como é simples fazer uma tábua de corte então daí com passo a passo que você vier seguindo aqui de acordo com os vídeos no resultado final você vai conseguir fazer uma tábua com certeza eu te garanto que vai então é só você seguir todas as dicas desse passo a passo que foi simples mas bem eficiente que o seu resultado final vai ser idêntico ou até melhor desse que eu estou apresentando aqui gostou né então vem comigo que tem muito mais então eu vou mostrar para você aqui a parte da pintura totalmente terminado e vamos começar a deixar beleza como ficou bom né galera então vou usar essa lixa aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui a lixa que eu tô utilizando aqui é uma lixa de grão 150 essa lixa aqui é para tirar todo aquele fiapinho da fibra da madeira que tá arrepiado então ele vai cortar mas não vai dar o acabamento ainda vai simplesmente tirar esses fiapos e tirar um pouco do excesso da tinta porque como eu já mencionei essa nesse caso aqui não vai ser companhia úmido vai ser na lixa então você já pode observando aí conforme eu vou passando a lixa como que a madeira já vai mudando né não precisa fazer força simplesmente deixa a lixadeira trabalhar por cima da madeira que ela já vai fazer o trabalho dela faz todos os cantinhos não se preocupe com esses cantinhos que nós arredondamos com a fresa de quebraquina porque não vai alterar em nada aí você capricha bastante aonde tem tinta se manchar um pouquinho de vermelho continua passando a lixa aqui logo na sequência vai limpar a galera gostaria de falar também se você não nos conhece no instagram tá perdendo meu amigo clica aí no link logo abaixo aí e nos siga no instagram também para estar sempre por dentro de tudo que nós temos feito é primeiramente todos os nossos trabalhos vão parar lá no instagram então se você acompanha lá você vai ver primeiro que o canal tá combinado então então beleza e não esqueça também que os nossos trabalhos anteriores tem um vetor na descrição dois vídeos anteriores esse como é acabamento não vai ter beleza agora galera eu vou utilizar uma lixa de grão 220 para dar aquele acabamento final vai ficar bem lisinho e você vai sentindo se a peça está lisa com a mão mesmo é contato você vai passando a mão e sentindo se tem alguma fibra se tem algum arrepiado e vai tirando mas você já pode observar que o desenho já tá bem limpo ficou muito bacana e o bacana de tudo ainda é como que o desenho vem subindo né o veio da madeira fica muito bonito galera e eu vou mostrar para vocês depois na sequência aplicação do óleo mineral aí sim vocês vão ver como que parece que nós estamos invernizando a nossa peça lembrando que para quem não sabe tábua de corte não pode levar nenhum produto químico então você tem que comprar a sua madeira para fazer as tábuas com certificado galera tem que ter o certificado para se você tiver algum problema alimentício com alguma pessoa aí que se queixar você ter sua nota fiscal da sua madeira que você não utilizou nada nela então fica a dica compre madeira certificada bom terminamos o acabamento aqui ficou muito bom muito lisinho agora galera vamos utilizar esse óleo mineral aqui eu vou passar um pouquinho aqui como eu sempre faço para mostrar para vocês a mágica acontecendo mas na sequência essa tábua vai ficar 24 horas de molho numa bacia com óleo mineral para selar bem as fibras da madeira combinado olha só como que muda galera vai observando aí vou aplicar com esse pincel aqui mesmo vai ficando muito bom realmente parece que é um verniz mas é um verniz natural né galera olha como que fica bonito muito top mesmo e aí e enquanto você vai vendo essa essa parte de acabamento com óleo mineral eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram no canal muito obrigado vocês fortaleceram demais o canal batemos a nossa meta de mil inscritos agora nosso canal tem um pouco mais de visibilidade mas galera vamos continuar crescendo tem outras metas para gente bater e eu conto com a divulgação e ajuda de todos vocês que sempre apoiaram o canal beleza muito obrigado mesmo vocês são fera olha como que a madeira vai ficar bonito né vai dando esse tom amarelado tudo natural muito bom mesmo fazer essa parte toda de acabamento infelizmente né galera nosso curso tá chegando ao final tá acabando né mas quem sabe nós vamos ter outros cursos sobre outros assuntos aí deixa a dica aí nos comentários aí comenta aí galera comenta aí para mim poder tá sempre fazendo algo que interesse ao público beleza então deixa no seu comentário aí que assim que eu puder eu estarei respondendo qualquer dúvida sua sobre frezamento sobre acabamento alguma dificuldade que você tiver na configuração da sua CNC pode deixar nos comentários também que eu estarei tentando resolver para você beleza tá combinado então e o que eu te peço em troca é simplesmente que você se inscreva no canal e compartilha bom estamos quase acabando aqui o nosso acabamento mais um pouquinho aqui e na sequência eu vou mostrar para você a tábua totalmente pronta como que ela ficou depois do acabamento depois de pronta para entregar para o cliente que eu tenho certeza que ficou muito satisfeito com o produto que essa tábua ficou realmente linda galera ficou muito bonita mesmo a qualidade excepcional acabamento muito bom se você acompanhar o passo a passo do nosso curso as suas tábuas vão ficar com acabamento até melhor que esse tá combinado aí e posta aí me fala aí se você fez uma tábua como que ficou me manda por e-mail as suas fotos dos seus projetos que eu estarei mostrando aqui no canal que é muito bacana como eu já mostrei um projetinho aí do Renan que fez uma um quadro com a case mod que eu fiz eu mostro o seu também combinado agora vem comigo que eu vou te mostrar aqui olha só galera como que essa tábua ficou bonita já tá sequinha tá pronta para entregar para o cliente ficou muito boa eu vou pegar aqui vou mostrar para você bem de pertinho para você entender o que que eu tô falando olha como que o desenho ficou muito bom a ranhura da os veios da madeira acendeu ficou muito bonito olha só galera não parece aquela madeira do início né parece até que tá encerada mas é só acabamento as quinas todas arredondadas tudo muito bom foi porque ficou lindo galera tá bom que realmente ficou perfeito e infelizmente na galera acabou o nosso curso né se você não acompanhou os outros vídeos tem a playlist aí sobre curso de tábua de corte você pode acompanhar todos os módulos tem PDF explicando o passo a passo as configurações de ferramenta as configurações de corte tem um material muito bom aí para você poder acompanhar e conseguir confeccionar suas tábuas beleza então deixa sua dica aí o que você quer assistir mais aqui no canal eu vou deixar vocês vendo um pouquinho mais dessa tábua aí ficou muito boa e se você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreve vai se inscreve que você tá perdendo e se gostou desse vídeo deixa aquele like maneiro e compartilha meu amigo compartilha que é sucesso se quiser deixar uma mensagem para nós aí nos comentários eu agradeço se quiser falar em particular comigo é só achar o nosso endereço aí de e-mail que está aí nos comentários também na descrição do vídeo então até o próximo vídeo ou até o próximo curso valeu galera um abraço para todos vocês muito obrigado pela cooperação vocês são fera demais valeu fui E aí Obrigado.